Nesses 50 anos do livro A Guerra no Bom Fim, eu gosto de pensar na obra do Moacir Escrier, associada ao Marco Chagall, nessa convivência entre o que é mais realista e o que é fantástico. Então, tem um gato que dorme no forno, tem um menino que voa, enfim, esses personagens como aqueles do Chagall, que sempre tem alguém voando de mão dada com alguém que está pisando o chão. Então, começa assim a Guerra no Bom Fim. Consideremos o Bom Fim um país, um pequeno país, não um bairro em Porto Alegre. Limita-se ao norte com as colinas do Moinho de Vento, ao oeste com o centro da cidade, a leste com a colônia africana e, mais adiante, Petrópolis e as Três Figueiras. Ao sul, com a Várzea, da qual é separado pela Avenida Osvaldo Aranha. Em 1943, a região da Várzea, já saneada, estava transformada num parque, a Redenção, no centro do qual a polícia tinha estabelecido um pequeno forte. Fora dessa ilha de segurança, as noites na Redenção eram perigosas, especialmente no inverno, quando a acerração invadia aquelas terras baixas, verdadeiro mar, onde a espaços boiavam tênues globos de luz. Durante o dia, via-se ali o vulcão extinto, a árvore petrificada, a casa chinesa cipreste sobre o lago, barcos, poço dos jacarés, ruínas de antigas civilizações, entre elas, meio ocultos, os aliscos pederastas, as garças e as capivaras, búfalos, o marpia, o lago das carpas vorazes, e aos domingos, soldados de farta amarela, empregadas com sombrinhas, vendedores de pipoca. Junto à estação dos barcos, tocava a banda do Exército da Salvação, tendo escrito no mastro de seu estandarte, a ferro e fogo. Ali, um homem de barba se atirou ao chão, chorando e gritando, fui um pecador, eu me arrependo. Quanto à avenida, passavam por ela os bondes Petrópolis, gasômetro, escola, João Abbot. Poucos automóveis trafegavam pelas ruas do Bonfim, quase todos a gasogênio. Estava-se em guerra, a gasolina era escassa. Madrugada de inverno, a acerração subia da várzea e invadia o Bonfim. As pombas passeavam no leito da rua, bicando grãos caídos entre as pedras. Passava a carrocinha do leiteiro João, passava a carroça do padeiro Chime, as pombas alçavam um voo curto e pousavam adiante. Havia guerra na Europa, mas a hora era de calma no Bonfim. Música Música O que é isso?